Não adianta tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer, ninguém domina O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente, ele sabe governar com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo E tem a cara da gente Não dá pra apagar o sol Não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas Que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio Quando ele corre pro mar Não dá pra calar um Brasil Quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela Lula lá, brilha uma estrela